Vocês estão ligados que agora é jogo contra o Eberton, segunda partida da Premier League e logo na sequência tem o último dia da janela de transferências. Perebinha tem a oferta do City desde o ano passado para uma renovação, lembrando que o contrato dele vai acabar nesse último dia da janela. Se a gente não renovar, vamos ficar sem clube. Também foi sorteado o nosso grupo na Champions League, temos o Atlético de Madrid, o Mônaco e o Paok. Lembrando que a gente nunca venceu, o City nunca conquistou também uma Champions League. Para espantar a última temporada desastrosa somada com a eliminação na Copa do Mundo, o Pereba está se esforçando muito. Resistência e força, a gente está treinando pesado para que ele não se lesione tanto quanto foi na última temporada. Episódio 97, estamos muito próximos do número 100, mano, que promete ainda ser mais especial do que nunca. Bola vai rolar agora para a Eberton vs City. Expectativa, li todos os comentários de vocês no último vídeo e também lá no meu Instagram. Uma penca de mensagens, muita gente pedindo para ficar no City e tentar essa primeira Champions. Mas alguma boa parte também pedindo para a gente sair e buscar um outro rumo na carreira. Já detona aí o like, já se inscreve se não é inscrito. Vamos rumo a 300 mil inscritos antes do carnaval, que se existe ou não, a gente tem essa meta. E vamos lá também me seguindo no Instagram para acompanharem os stories dessa e de todas as outras séries que rolam no canal. Bola está rolando também. Vem bola, vamos lá, distribui e corre. Atravessa aí o campo nesse lançamento, é teu Pereba. Linha de fundo, vem no capricho, vem no capricho. Marcação está ali, ele tenta botar velocidade, acelerou o passe, atrapalharam o marcador do Everton. A gente deu o passe e o juiz está dando o penalti. Penalidade para o City, a primeira do Perebinha após o pênalti da Copa do Mundo. Os dois pênaltis. A gente foi muito criticado aí pelos inscritos, por vocês e realmente com razão a gente perdeu dois pênaltis. Perebinha, Perebinha. Não pode mais, cara. Essa temporada tem que ser diferenciada para não perder mais pênaltis. Vai de cavadinha. Gol do Manchester City. Perebinha sofre o pênalti e bate do jeito que ele sabe, né? Com cavadinha. Assim a gente erra muito menos do que quando bate normal. Perebinha ganhou ali. Bota a velocidade e vem outra pancada. O mano apareceu o Arangues, mas ficou marcado. Volta jogo. Vem lá, vem lá na boa agora para soltar o porrete. Limpa. Mano, tinha que dar mais um corte. Jack Grealish ganhou. Bateu no pé da trave. Olha o rebote. Perebinha pressionando. Quase entrega de paçoca. City retoma de novo. Kevin De Bruyne. Voltou o jogo. Para, para, velho. Que passe. De Bruyne novamente. Aí o Perebinha limpou. Toca, faz e me abraça, Arangues. Ele não quis fazer. Ele não gosta de abraço. De Bruyne. Toma. Manda De Bru. Manda De Bru. Oh, De Bru. Opa, opa. Olha a lambança. Zagueiro e goleiro não se entendendo. Dá para correr essa. Dá para correr. Lançamento. O Pereba ganhou. Bateu. Um pico. Oh, despalma. E a zaga afasta quando termina o primeiro tempo. Lançamento é para o Kaique. Vai sair de frente. Bate. Faz, 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 faz. Ele não faz. Manda para fora. Estou contigo, Jack. Manda ela por cima. Na moralzinha. A Perebinha ganhou. Limpou para o meio. Rolou. Faz e me abraça, Arangues de novo. Ele realmente não quer ter contato. Quer manter o distanciamento nessa pandemia. A segunda vez que ele me faz isso. Pé de lançamento. Vem bola na medida perfeita. Perebinha tentou surpreender batendo de primeira. Último ataque do jogo, hein? Provavelmente. Kevin De Bruyne errou o passe. Pereba perde o Greenwich. Tocou agora sim na moral. Perebinha. Gol do City. O segundo dele. O terceiro já na Premier League. Em dois jogos. O cara que fez onze no total da última temporada. Ficamos na décima posição. E na Champions a gente ficou em vigésimo oitavo. Realmente aquela temporada foi de se esquecer. Muitas lesões. E agora o Pereba volta a encontrar aquele futebol que ele viveu no Leverkusen. Então tá lá, né? Dois jogos, duas vitórias. 100% no campeonato. Segue 92 de overall. E seguimos pra última temporada. O nosso destino está nesse momento. O Renovo continua, cara. Ah, respira fundo. Lista de ofertas. Caramba, mano. Não vai. Eu não quero renovar. Mas olha só. Se a gente renovar, mano. É... Um clube será escolhido automaticamente pro Pereba. Aí não dá, né? Aí realmente não dá. Não chegamos nenhuma oferta aí realmente boa pro Pereba. E é muito arriscado recusar essa oferta do City. E de repente ir pra um time muito menor que sequer esteja disputando Champions League. Ou até do futebol europeu. Vamos renovar então o contrato até 2031. Mesmo a gente não querendo muito, cara. Porque não vivemos bons momentos aqui. Porém, de repente, renovando esse contrato. E o Pereba iniciando muito bem essa temporada. Pode ser a nossa chance de dar a primeira Champions pro City e também pro Pereba. E já deu, né? Essa chuteirinha que a gente tá utilizando aí já deu há muito tempo. Vamos escolher outra. A gente já não tem mais o patrocínio da Adidas. A gente não quis renovar com eles. E nem com outra patrocinadora. A gente realmente não tem mais patrocínio de chuteiras. Porque o Pereba quer ser independente nessa temporada. E vamos usar chuteiras de várias marcas aí. Independente de qual seja. A gente só quer uma chuteira que nos agrade. E eu acho que essa aqui é top. A Mercurial da Nike. Inclusive a gente já foi patrocinado por eles. Mas escolhemos essa agora. Pra mostrar que é uma nova temporada. É uma nova expectativa aí pro Pereba, cara. De repente esse cabelo azul que foi aí o que atrapalhou a gente. Assim como o amarelo da Copa do Mundo. Vamos voltar à cor original. Vermelhão. Que se destaca aí muito com o Pereba. E vamos meter um penteado diferente. Um penteado... Ah, mano. Com corte. Cara, vamos deixar ele pra trás nesse esquema. E vamos mudar aqui também o estilo de raspagem. Vamos colocar apenas esse corte sutil do Pereba. Pra ter aquele diferencial. Tá aí, manos. Estréia na Champions League. O maior objetivo dessa temporada indiscutivelmente. Tanto pro City quanto pro Pereba. O primeiro título pode começar a partir de agora. A gente que fez apenas dois gols na última Champions League. Vamos tentar mudar essa história logo de cara nesse primeiro jogo. E com um gramado esquisito, hein. Que gramado é esse, mano? Vamos pro jogo. Todo bugado. Já tem aí o City no gramadão. Bugadão. Tem bola na rede de Jack Grealish. Bate lá dentro. Bota pra ferver. Os quadrados do gramado podem nos ajudar. Já aparecendo mais futsal aí, moleque. Boa. Aí, mini monstro. Dominando. Distribuindo pro Kaique. Deixa ele cruzar essa bola. Pereba pede na entrada da área. Bola vai sobrar. Sobrou. Ele bate em cima. Bola sobrou. É com ele. Agora, é agora. Nossa, dois pés na frente. Kaique na sobra. Só da City. Só mandar. Só mandar no esquema. Bola segundo pau. Opa, veio no primeiro. Jack Grealish novamente. É o segundo do City. Dois, dois dele, cara. O time vem com gana. Vem com raça pra essa Champions. E não vai tropeçar com um time qualquer. Vamos, vamos, vamos. Passou. Pediu. Recebeu dentro da área. Limpo. Tem mais um pênalti. Penalidade máxima pro Manchester City. Perebinha já fez o primeiro da temporada. Será que a gente vai apagar essa impressão de péssimo batedor de pênaltis? O Crespo fez. O Pereba vem. Capricha, Pereba. Capricha. Vai soltar o pancadão. É bola de direita. Bomba tá dentro. Que cobrança perfeita. Gol do Manchester City. Perebinha sofrendo. E olha só, mano. A gente tá melhorando as cobranças. Que paulada. A gente chutou forte no canto. Mesmo se o goleiro fosse como ele foi, ele jamais pegaria. Perebinha bateu um de cavadinha. Outro com pancadão. E tá 100%. Quem sabe, hein? 26 minutos. Já tá 3 a 0. Pereba pediu. Dominou. Olho. Mandou. De cabeça o zagueiro tira. Manda curta é a Debru. Debruini com o Pereba. Aí vamos. Vamos. Chama. Chama, Pereba. Essa temporada é a tua, moleque. Essa é a tua. Vai pra cima dele. Dá o rolinho. Rolou pro Debruini. Passei Debru. Mandou. Forte demais, Debruini. Debruini com o Pereba. Traz ela de tabela. Passei livre. É só mandar cair que manda pro pai. Manda pro pai. Pereba de cabeça pra fora. Debruini botou o Grealish pra correr. Perebinha também vem no embalo. Pediu essa. Vamos lá, Pereba. Rola pro meio. Pra alguém finalizar. É o Kaique. Mandou pra fora. Que isso. Última descida. Vem de tabela, pai. Vem de tabela. Toma, Kaique. Vai pro cruzamento. Não. Bate aqui, véi. Opa, sobrou. Pereba limpa. Traz ela pra canhota. Mandou pro gol. Ela tem desvio. Fica com o goleiro. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Jack Grealish marca 2. Pereba marca 1. City vence. Fácil pau aqui fora de casa. Vamos chamar aquele estádio de Bugatti Stadium. Bugatti Stadium foi o palco do nosso 3x0 no grupo que tem o Atlético de Madrid batendo o Mônaco. Perebinha pediu pra descansar aí contra o Brighton. A gente atropelou no 4x0. Terceira rodada segue 100%. Já voltamos à Premier League. Poupados contra o Brighton pra encarar o Tottenham. Jogo fora de casa e vamos. Opa, quase pegamos. Aí Perebinha pra encarar a primeira marcação. Trouxe ela, limpou. Olha a canhotinha direita. Ele bate o Dias, defende. Sobrou essa posse de bola aí pro City. Perebinha pede na entrada da área e espalma o Dias. Mais uma finalização do Mini Monstro. Acompanha. É só mandar. É só mandar. Entre as linhas o Perebinha domina. Vamos lá. Pereba limpou. Trouxe ela, limpou mais um. Olha o golaço. Vai bater. Foi empurrado e depois derrubado. Segue o lance. Outra posse de bola. Vamos, cara. Com calma. Manda rasteiro. Rasteiro. Mandou por cima. O Pereba disparou. Chegou linha de fundo. Rolou pra trás. Ele furou. Gabriel Jesus chutou lá na lateral. Incrível isso. Como o City tá pressionando. Mas o gol não sai. O gol não sai. Vem boa bola. Pereba segurou. Tocou. Bernardo Silva cruza pro pai. Rasteirinha. Papai. Dias de novo defende. Esse goleiro não gosta da gente. Gabriel Jesus tá pedindo. O Perebinha tocou pra ele. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Bate ou toca. De Bruyne. Passa da bola. Ela chega chorando pra entrar. Ninguém pra empurrar ela pro gol. Esse canteio. Aí tem um jogador que vai pedir curta. E a gente pode pedir também, né? Manda curta pra ele e manda pra mim também. Por que não? Bora. Bora. Pede no meio. Toma. Faz. 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 Rola. Devolveu. No Pereba agora. Bate colocado. Inacreditável. 0x0 com o Tottenham. Mais uma chuva de lances pro City. E o goleirão trabalhou e muito. Dias foi fenomenal nesse jogo. Tanto é que foi eleito aí o melhor da partida. Nota 7,5. Quatro jogos. Cinco jogos, aliás. Quatro vitórias. Um empate. Seguimos invictos. Mas, opa, na verdade são quatro jogos apenas. Seguimos invictos na liderança com 10 pontos. Seguimos pra ser poupados novamente contra o Saltempton aí. Vencemos por 1x0. Normalmente a gente pede pra ser poupado, mas alguns jogos o Pereba joga no automático, né, mano? E olha só, ele tem 10 partidas nessa temporada ao todo com 11 gols. Uma média de um gol a mais por jogo. Depois tem mais champions, muita coisa maneira. Tamo junto e até a próxima!